Dois homens foram presos na noite de sábado aqui em Jaraguá do Sul pela Polícia Civil depois de terem sido flagrados no Parque Municipal de Eventos usando chapéus com broches da suástica nazista. O símbolo do nazismo foi visto por pessoas que estavam na Shitsing Fest e denunciado à Polícia Civil. O delegado Leandro Lopes comentou em rede social como ocorreu a prisão. E nessa data, a nossa equipe de policiais civis que estavam em prontidão na Shitsing Fest, que é a festa da cidade, nos trouxe uma ocorrência para a deliberação a respeito de uma suposta vinculação de cruço ártica nazista na festa por alguns frequentadores. E nessa data, outros frequentadores indignados acionaram todas as forças de segurança. Nesse momento, a gente conseguiu identificar, nossa equipe muito rapidamente identificou e conduziu para cá esses frequentadores que estavam usando o chapéu, um chapéu típico da festa, mas com o símbolo da cruço ártica nazista nessa vestimenta. Os conduzidos aqui na presença dos seus advogados, eles negaram que tinham qualquer intenção de divulgar a causa nazista, e um deles, inclusive, disse que desconhecia a cruço ártica. Ao final, nós lavramos o auto de prisão em flagrante pelo cometimento do delito previsto no parágrafo 1º do artigo 20 da Lei nº 7716, de 89, e estamos encaminhando o procedimento do Poder Judiciário para a deliberação. E, bom, ficou claro que a festa da cidade aqui é uma festa familiar, em que os próprios frequentadores se sentiram desconfortáveis com essa situação. Uma festa de tipo esportivo, muito tradicional aqui, e esse tipo de situação vai ser proibida e não vai ser permitida aqui na nossa cidade. Pelas imagens, dá para ver que os símbolos tinham destaque nos dois chapéus. Os homens foram presos, a lei prevê, prisão de um a quatro anos e o pagamento de multa.